Eu não posso deixar ele ver, eu... Mano, eu já tô muito rápido aqui, tá? Eu não posso... Mano, é muito rápido. Ok. Feito pra isso, esperança. Teoria das sombras. Mano. 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 Olha isso. Fala, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos de volta pra mais um vídeo de Dead by Daylight aqui no canal. E, galera, estou aqui com o ZF, o Dwight e Fulfield. Sou bem parecido com ele, né? Pode falar a verdade. Não? Lembra? Também não? Ok. Tá. Dwightzinho. E, pessoal, estou aqui para um vídeo muito especial. Eu estava esperando o ano inteiro para chegar no Halloween e conseguir fazer esse vídeo. Eu até dei um spoiler do tema no vídeo passado e até testei umas combinações em off para poder utilizar aqui agora com vocês. Pessoal, vem comigo para um combo de velocidade que, se você não viu antes, você vai ficar impressionado, tá? Eu devo ter colocado na prévia do vídeo, eu correndo rápido, tipo assim, mais rápido que a luz, né? E você deve ter ficado impressionado. Seguinte, pessoal, olha essa build aqui. Olha todas essas vantagens e complementos. Isso daqui, tudo junto, usando tudo junto, a gente consegue 167% de velocidade adicional. 167% e... É clickbait. Não é. Não é. Vamos lá. Primeira coisa, nós vamos precisar da lancheira com o soro refinado e o agente hemostático. O soro refinado vai dar 5% de velocidade. A gente vai aplicar o soro refinado no final do jogo, combando assim com o esperança, que quando todos os geradores são feitos, você ganha 7% de velocidade, só que nós já temos 12% de velocidade. Nós vamos combar com o feito para isso, que dá 3% de velocidade. Quando você estiver no ferida profunda e aí tem a parada. O agente hemostático, quando você aplica ele, você fica com resistência por 5 segundos. Se o assassino te bater, você vai fazer o quê? Vai ficar no estado ferida profunda. E aí você vai ganhar mais 3% de velocidade, que vai te dar 15% de velocidade adicional. Essas duas, então, com o soro, 15%. Combando com o totem benção, teoria das trevas, que vai dar 2% de velocidade adicional se você estiver correndo no alcance do totem. Que não é muito difícil se você ajustar um totem bom. Então, só que você tem 17%. E quando você correr com a arrancada explosiva, você vai ganhar 150% de velocidade, adicionando aí mais 150% e chegando em 167% de velocidade. Nossa, Zy! Mas isso é muito bonito no papel, mas não vai dar para fazer. Eu fiz! Nesse vídeo você vai ver. Algumas vezes eu utilizando o combo completo, todas as vantagens. Todas as vantagens. Usei tudo. Fiz perfeito. Perfeito. E você, com certeza, vai se apaixonar por essas vantagens e por essa build. Aproveita. Pega bastante do soro refinado para que você possa aproveitar bastante. E é isso aí, pessoal. Não quero enrolar tanto nessa introdução. Muito obrigado, pessoal, por todo o suporte que vocês vêm dado ao canal. O canal tem crescido muito. Eu estou muito feliz e cada dia mais motivado para trazer o melhor conteúdo que eu puder. Para você. Um beijo e eu te amo. Vamos lá para as partidas, pessoal. Comenta se essa build é roubada ou não na sua opinião. E usa ela, caramba. É meio difícil? É. Mas usa. Oxi, véi. Bairam. E antes de ir para o vídeo, pessoal, eu quero dar um recado muito importante para você que, assim como eu, gosta de filmes de terror, gosta do universo de terror no geral. Acontece que eu fiz uma parceria maravilhosa com o pessoal da Horror Shop. Lá você vai encontrar um catálogo extenso com tudo o que você pode imaginar sobre os seus filmes de terror preferidos, sobre os seus personagens de terror preferidos, com muita qualidade e muita confiança, caras. Lá você vai encontrar desde camisas de filmes mais antigos, tipo Evil Dead, Sexta-feira 13, até filmes mais recentes, tipo Long Legs, por exemplo. Eu que estou aqui todo dia jogando Dead by the Light, já separei várias camisas para comprar dos meus personagens preferidos, dos assassinos mais icônicos. E, cara, estou muito, muito feliz com essa parceria que vai encaixar muito bem para nós que jogamos Dead by the Light. Tem vários assassinos icônicos nesse jogo que a gente tanto ama. E agora a gente vai poder usar camisas dos nossos personagens preferidos. Isso é muito bom, cara. E para melhorar ainda mais essa parceria, eles disponibilizaram um cupom de desconto chamado ZFDBD. Esse cupom vai te dar 10% de desconto para qualquer compra de qualquer produto nessa loja, tá? Então, 10% de desconto ZFDBD. Com isso dito, vai lá, faz suas compras, jogue DBD naquele estilo, usando as camisas dos seus assassinos e sobreventos preferidos. Beleza? Link na descrição. Tamo junto, pessoal. Obrigado. Vamos para o vídeo. Vamos lá, galera, no resort do Monte Ormond. Estamos enfrentando um singularidade, talvez? Isso é singularidade, né? Beleza. Singulary. Bom, galera, estou com uma build aqui, pode parecer bem medonha a olho nu, mas eu te garanto que se a gente utilizar ela da forma correta, o assassino vai passar um sufoco, tá? Primeira coisa que eu vou fazer é abençoar esse totem, que vai dar 2% de velocidade para nós. Não é muita coisa e não é nem o objetivo principal. Beleza. 2% adicionado. Agora bora trabalhar em gerador. Nesse primeiro momento, ele resolveu perseguir a Nancy. E a gente já está dando progresso aqui. Eu tenho arrancada? A ideia de tancar era uma ideia muito boa. Muito potencial. Mas não deu certo, cara. Eu vou ver se eu termino isso daqui enquanto ela vai se levantando. Eu termino, hein? Maravilha. E ela está em pé. Boa, caras. O David, ele tem algum recurso para se arrastar? Não sabemos. Não. Eu vou tentar curar ele também, galera. Por que eu estou segurando a arrancada? Porque caso ele volte, eu não acabo entregando aqui um... Mas o sobrevivente é machucado de graça, entendeu? Ele não está iniciando ninguém. Quem vai pegar para enganchar agora? Ok. Tá. Esse gerador central nunca é bom fazer, pessoal. Não, no momento. Eu vou fazer uma coisa. Eu vou dar uma pesquisada aqui na estrutura principal. Se a gente tem um totem. Da hora para colocar. Eu também não quero ser visto. Um totem que... Posicionado pode... Mano. Esse totem está nojento de bom, rapaziada. Mano, aqui dá para fazer uma parada muito boa, velho. Não quero nem ser visto aqui, porque... Senão vai saber onde é o totem. A gente precisa de... Pen, cara. Ele está logo aqui embaixo. Esse resgate pode ser meu. Vou ter que agilizar isso aqui, cara. O David está com o Pen. A gente precisa começar a dar progresso em gerador. Esse jogo vai começar a rodar. Rodar a engrenagem. Eu acho, pessoal, que eu vou pegar aquele ali atrás, ó. Aqui no trator. A gente tem esse portal aqui que pode ser muito útil. Muito útil. Aqui dá para fazer em dupla. Enquanto o David está segurando. O David, cara, ele está segurando e ele nem se machucou ainda. Perfeito. E bora lá, moleque. Partido interessante até o momento. Eu acho que o Singularidade começou melhor. Só que o jogo está começando a virar para a gente. Estou vendo dessa forma. Ainda mais se a Nancy conseguir terminar aquele lá. Perseguição bem sólida do David King, tá? Bem sólida. Acabou caindo, mas eu acho que mesmo se pegar para enganchar, só se estiver na frente do gancho, cara. Mas se não tiver, ele leva. Estou falando em caso de gancho branco. Deu tempo. Boa. Vamos dar uma corrida. E vamos pegar um Pen. Cara, ele não tem noção ainda do meu Totem. E é muito importante que ele não saiba, para que a gente continue utilizando bem isso aqui. A Nancy está por perto. Se eu acho ela e tiro o Pen dela, cara... Ela está lá aqui em cima, mano. Ela trouxe para o meu Totem. É, é Big. Tomara que ele não veja mesmo assim. O que ele vai fazer aqui? Resolveu continuar no David, né? Bom, aqui eu não posso ajudar muito ele. Hum, desabilitei. Não consegui desabilitar aquela lá atrás. Ele está voltando. Eu ia pular, mas se eu pulasse, ele ia ficar nela. Ele ainda ficou nela. Bem safadox, né? Boa. Consegui evitar. Aqui é tomar cuidado, pessoal, que ele pode tentar ser espertinho. Ai, caramba. Daria para eu tentar usar já a seringa, que já ia dar uma velocidade legal. Cara, vamos aplicar? Feito para isso. Com a teoria das sombras. Mais a velocidade da seringa, cara. E aqui eu sumo no mundo. Tá, ok. Da hora, né? E ainda que a gente não conseguiu utilizar com esperança nesse primeiro momento. Mas olha o tempo que a gente ganhou. O cara até desistiu da perseguição. Que ele sabe que não adianta. Aqui ela termina. Eu vou pocar isso daqui. E eu e a Nancy a gente pode se curar. Ela vai utilizar o... O cura interior, né? O cura interior, né? Ok. Enfim, né? Entrou no cura interior. Entrou no armário sem fazer o tauta e pro cura interior. Aí é big. Mesmo sem a seringa, dá para ativar... Dá para fazer uma parada legal. Ali é a grande do Bruninho. Ah... Eu vou pegar esse pen... Para tentar manter a segurança aqui da... Da nossa senhorita Nancy. Eu vou ter que ir para o save, cara. Eu não vou poder dropar esse pen. Quando eu dropo o pen, eu acho que perde, né? Se eu não me engano. Vamos tentar fazer o resgate aqui do... Bruninho. E o Singulari foi... Para lá, provavelmente. Para a Nancy. Ela saiu do gerador? Provavelmente. Não tirei, cara. Não consigo pegar. Não consigo pegar. Vai para lá. Não consigo pegar. Eu não consigo pegar. Meu Deus do céu. Ele não entendeu, cara. Ele achou que eu estava querendo dizer para ele pegar de volta. Eu estava dizendo para ele ir para lá porque eu não consegui pegar. Mas tudo bem, tudo bem. Deu para curar de qualquer forma. Então está tudo tranquilo. Vamos fazer uma granadinha de luz? De... De luz, não. De... De evento. De fumaça. Olha o David Larry. Entrou, hein? Virou as costas. Põe em pó. Aí é complicado. Viu? Que era o pai. Grosco. Aí é complicado. Esse resgate é meu 100%. Esse gerador tem um progresso legal. Aqui o nosso totem ainda é superativo. E cara, eu não vou poder... O negócio é gastar isso daqui. Contra o Singu não dá para brincar muito com fumaça. Porque eu preciso pegar o Pen, tá ligado? E se eu pego o Pen? Zoado? Cara, o Bruninho está naquele lá que está... Que está avançado. E eu tenho esse aqui com a Nancy. Eu não vou poder ficar aqui com ela. Eu vou ter que pegar mais um. Provavelmente ele vai vir aqui e a Nancy não pode cair mais, pessoal. Ela morre gancho. Ele levou lá no gerador, perto do Bruninho. Com relação à câmera aqui, eu acho que não tem não, né? Tem. Eu só não sei onde é, cara. Eu estou cego, mano. Espero que tenha destruído. Não. Não estou vendo onde é, cara. Colou em nós. Agora, rapaziada, eu vou tentar só manter ele aqui. Fazendo a estrutura principal aqui o inferno para ele. Ele saiu. Tem que ficar ligeiro caso ele... Ele pode estar na câmera sem raio de terror. Não. Cara, é bem arriscado o que eu vou fazer. E talvez não seja a melhor jogada. Mas eu vou pegar o gerador direto. Porque o David vai sair do jogo. Ele tem essa câmera que eu não sei onde é. Que ele pode dar o TP em mim. Cara, eu não estou enxergando, velho. Eu estou louco. Eu estou louco. Eu acho que o David saiu do colo. Como? 99.9. 99.9. Não. Eu achei que eu ia terminar. Mano, esse gerador precisa sair. Gancho branco. Não acredito. Tá. Eu acho que foi melhor isso do que o David morrer. Ele pode terminar esse gerador primeiro e me sova depois. Eu acho que dá bom. Agora, mano. Não era para ele conseguir isso. Se eu soubesse onde está essa câmera. Pô, sério. Eu vou ter que ver na edição, cara. Porque aqui eu não estou encontrando. Não estou, não estou, não estou. Mas ele leva ali. O Bruninho termina. Isso foi perfeito. Será que é ali? Nem fodendo que é ali, cara. Aplicou. Nem fodendo que é aquela ali. É aquela ali? Mano, é aquela ali. Você é de brincadeira comigo? Cara, é aquela ali. Mano, é surreal, cara. Papo reto. Bom, perdeu meu David. E agora, galera? A gente tem algumas velocidades adicionais. Eu não acho que o Singularity tem interesse em nos perseguir aqui. Desse em gol. Vai para o TP? Cara, é só abrir? Pode? Não. Sumimos. Boa. Sem saída, talvez, galera. Para não ter ninguém em portão, eu chutaria um sem saída. Perfeito, velho. Kit médico. Preciso dele agora. É, é sem saída com toda certeza que existe nesse mundo. E agora é o seguinte, pessoal. A gente vai precisar puxar uma perseguição para o Bruninho poder abrir. Essa cura aqui foi essencial, tá? Loucura que a gente até conseguiu. Vamos tentar pegar aqui, ó. Essa parada. Os portões. Ok. Ali está pronto. Eu estou safe também. Beleza. Está lá. GG, rapaziada. Bom, empatamos esse jogo. Era um jogo que dá para ter ganho? Dava, mas o sem saída garantiu esse empate. Vamos ver se era realmente sem saída? Vacilaram muito, então, mano. Não é possível que não saíram. Enfim. GG's. Ou seja, GG's as. Foi top. Vamos para a próxima. Vamos lá, rapaziada. Dei sorte. Torre de carvão e... Isso aqui é ou é o Wesker ou é Nemesis. Vamos começar trabalhando de gerador. Nemesis! Ótimo, velho. Bora dar aquela brincada, então. A Lara está em dupla comigo, mas eu não recomendo esse gerador para quem não tem a arrancada explosiva, cara. Se você tem a arrancada aqui, ótimo. Você não tem que instalar Scatter. Ó. Boa. É o Dwight Falkylt versus zumbi. Versus. Bom, nessa primeira perseguição com o Dwight, o Nemesis já vai levar o primeiro. Eu queria procurar um totem lá na torre de carvão para a gente aplicar lá, cara. Acho que é legal. O que vocês acham? Acho que é uma boa, né? Tem outro gerador ali, mas eu não vou lá, não. Levou o primeiro e desistiu da perseguição? Não. Ainda está perseguindo. Cara, e a torre de carvão está bugada. Ou seja, é um lugar muito ruim para você ir lupar. Não vá. Vai lá, Lara. Estou procurando aqui para ver se eu encontro um totem malandro aqui, cara. Não vai ter, né? Mas, geralmente, quando tem, fica mais ou menos ali. Ele está na estrutura. Aqui atrás, talvez? Não, só abóbora. Então, mano, será que tem um dentro? Seria raro, velho. Tinha, velho. Mas ele pode ter pentimento. Eu nunca ficaria tão feliz em ver um pentimento igual eu ficaria agora. Se eu tivesse seguido a Sable, a Lara, ainda tem a ruinar, cara. Eu acho que vai subir e a gente está preso aqui em cima. Meu Deus. Arrancada dos crias. Caramba. O cara me viu e falou. É ele. Aqui eu conecto com a cabana, meu parceiro. Vamos ver se você vai querer ficar. Nossa. Eu não acredito que eu levei isso. Será que eu caio aqui? Ficou nervoso. Vamos sair da cabana. E vamos conectar na... Na jungle. Cara, eu estou com tanta vontade de gastar. Mas eu vou ter que dar uma segurada, velho. Está acabando os geradores. Consegui sair de fininho. Boa, boa. A Lara me seguindo para o save e se lascou, velho. Maravilha. A gente só não sabe onde eu tenho... Aqui, ó. Beleza. Esse totem aqui. Longe de ser o que eu queria, porque não está nada bem posicionado, nem nada assim. Mas... Não é pelo menos... Pelo menos tem, né? Poderia estar sem totem. A gente não reclama. Ele está procurando. Não me encontrou. Pentimento! Cara, vai ser aqui mesmo. O problema é que tem uma pessoa aqui, velho. Nossa... Não vem em mim, não vem em mim, não vem em mim. Não vem em mim. Ai, cara. Ele veio, velho. Galera, se eu ver que eu vou levar, eu acho que eu vou aplicar, hein? Desperdicei. Eu deveria ter aceitado o meu gancho e... Simplesmente ter aceito. Aceito o meu gancho, pode me enganchar. Eu ainda teria. Que merda, hein? Que merda, que merda, que merda. Não foi bom. Não foi bom, mas... Mas, porra, esse cara está sofrendo na nossa mão. Esse jogo está bem para nós, cara. Só que quando eu ia subir para adicionar o totem, erraram o teste de perícia. E por isso o gerador não vai sair. E agora ele vai lá e vai chutar. Ai, é complicado, hein, mano? Ele viu que eu apliquei, velho. Deveria ter aplicado no susto, talvez. Ou quando ele não estivesse me vendo. Eu tinha algumas outras opções, pessoal. Eu tomei uma escolha ruim. Uma decisão ruim. Eu vou aceitar uma cura aqui. Esse gerador está bem avançado também, mano. Mesmo com o pentimento, a galera está fazendo o gerador. E, tipo assim... Mano, está quase acabando já todos. É simplesmente bizarro. O feito para isso, agora vai ser difícil de usar, pessoal. Só se eu levantar alguém do chão mesmo. Dá para usar, dá. Mas, como eu falei, vai ser um pouco mais difícil. Pode deixar exposto isso daqui. Não. Não foi reto. A gente não tem pallet aqui. Ele não quebrou essa porta. O Tony não está com moral. Se ele não quebrou aquela porta, ele não está com moral. Não está com moral. Vamos para esse resgate. Espero que... Não deixou no slug, cara. Apesar que também eu nem machucado o Tony. Então, não daria. Onde que é isso? A gente pode ir atrás desse... Eu vou atrás desse pentimento, tá, pessoal? Eu vou fazer uma jogada que talvez ninguém faria. Eu vou deixar aquele gerador que está bem avançado de lado. Tudo em... Ó, em prol da build. Para fazer funcionar isso aqui. Vou deixar lá. Regredindo. Tudo errado. Lei torta. E o pentimento não está aqui. É brincadeira, velho. Não, fala para mim. É brincadeira? Aquele totem aceso ali não é o pentimento. Ele é outra coisa. Por isso que eu nem quis fazer ali. Vamos tirar isso aqui, né, mano? Arruinar, provavelmente. Vou fazer na moral, sem abençoar. Eu nem falei desse totem. Provavelmente você... Às vezes você pensou que eu não vi, mas... Eu vi sim. Vai aqui. Uma infecção por um totem acho que compensa. A cebo mordeu, eu posso suavar o Dwight. Focou no Dwight? Esse cara está estranho. Sabe o que o Dwight pulasse isso, talvez? Boa. Não tem problema nenhum cair por ele, pessoal. Maravilha. Levou o último gerador. A não ser que ele tenha um gancho branco meu sobrando, né? Aí não leva, não. Levou o último gerador. Boa. Vai tentar ir lá, mas não adianta. Agora nós temos esperança. Se a gente contornar por aquele canto ali que tem o portão, a gente vai ter o Teoria das Sombras. Só não vai ter a seringa e o efeito pra isso. Mas... Enfim. A gente consegue fazer algumas coisas legais aqui ainda. Se exetou... Ele pode pegar... Ih, tem... Ah, tá. Ele está quebrado porque ele está no vácuo. Esse Dwight... Ele pode me salvar. Porque ele está enganchando lá no vácuo, mano. Dá pra me salvar e talvez me curar ainda. E se fosse pra ganhar, já dá pra escapar 13 naquele portão ali. A gente ia ganhar pro jogo. Simplesmente. Deixa eu no slug? Se sair aqui vai ser assustador, tá? Não. 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 Cara, ele deixou no slug lá no mundo do vácuo. Ou seja, ele está querendo... Ele está querendo sabe o quê? A gente vacilar e tentar fazer uma brincadeira. Só que ele não conta que eu tenho o feito pra isso. O feito pra isso, galera, pode ser uma parada insana nesse momento. Só que antes de eu ir lá, eu preciso deixar esse portal 99 com certeza. É só não abrir, velho. Não pode abrir inteiro. Levantou, caiu. É. Ele vai manter desse jeito. Vamos pegar esse portal e vamos pra bagunça. Eu preciso estar machucado e levantar. 10 segundos de resistência pra mim. Bom, não era mais... Não era isso que eu estava imaginando que fosse acontecer, mas... Cara, se ele derrubar eu aqui, dá uma merda federal, tá, galera? Eu sangro aqui até morrer. Cara... Eu acho que eu preciso que você venha, filha. Feito pra isso. Mas acabei levando. Sai, 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 Dwight, sai, Dwight, sai, Dwight. Curou. Vai cair também. Mano, a menina matou ele. A menina matou ele porque é o mesmo botão de... Fudeu, tá? Fudeu. Mano, meu Deus. Isso aqui vai ser uma cagada federal, velho. Dwight já era. A Sable vai tirar eu também e vai manter o cara no slug ali. Cara, eu vou falar pra você. Fora o insta-down que ela deu ali. Que ele deu ali nela. Ele jogou a caveira e soltou o murro. Cara, enfim, deu tudo errado. Vamos lá, rapaziada. Pô, Ormond. Propriedade Macmillan. E agora a fazenda. Hoje o jogo tá colaborando nos mapas, cara. Felicidade absoluta. Vamos começar colocando aqui o nosso teoria das trevas. Das trevas ou das sombras? Doutor. Doutor. Das trevas. E vamos lá, mano. Vamos começar trabalhando esse gerador. E... Estamos enfrentando um doutor, né? Cara, mapinha gostoso de lupar. Ali a gente já consegue ver que tem o loop da vaca. O loop da vaca é interessante, meus queridos. Tem um tratorzinho ali. E aqui na frente nós temos também um loop, pelo jeito. Ali do lado parece ter um loop. Talvez tenha palest, talvez não. Então, assim, estamos bem posicionados aqui. Ele parece que tá vindo. Esse canalha. Vou dar uma caminhada aqui, ó. Olha o caminhão, ó. E nasceu o parit aqui, sim. A gente pode tentar uma estratégia, galera. Ela é ousada. Esse choque não pegou, eu dei sorte. Se o choque pegasse, eu levava uma lapada aqui. Querendo ou não, eu dei um pouco de sorte que não pegou. Ele vai tirar o totem? Vai tirar a minha totem. Só que, cara, eu aceitaria continuar na perseguição, pra ser honesto. Gai mais um tempo aqui. Aproveitar que os recursos estão bem bons por cá. Caiu na fake. Me escondeu atrás do barril. Isso é correto. Ok, aí é a doc. Vamos trazer o trator. Utilizar todas as estruturas mesmo. Vacilou, hein, campeão? Existiu da perseguição. Como é que a Feng falece gancho, galera? Ela está no gancho final. Alguém me explica aqui o que eu perdi. Que hora que eu dormi. Que hora que eu desmaiei. Que hora que meus olhos pararam de funcionar. Que eu não vi essa cena. Mano, bizarro, velho. Antes da gente pegar ali... Vamos só dar uma olhada numa coisa. Às vezes nasce totem aqui e é bem legal esse totem. Não. Não deve ter nem totem aqui. Porque como já tem ali na... Na TL. Improvável tem outro lugar, né? Eu vou abençoar isso aqui de novo. Nossa, caras. Bem embaçado um começo desse, hein, mano? Apesar do jogo estar legal... O doc ter sido lupado por um tempo legal... A Feng trolou demais, cara. Ou a Feng só foi... Ou ela tentou pular gancho. E aí? Vacilo dela. Ou a galera deixou mofando. E isso você já sabe. Eu que não sei ainda. Porque eu vou ver na tela de... De edição depois. Ela tem cara que tentaria pular gancho? O time tem cara que deixaria no gancho mofando? Muitas... Muitas perguntas. Pra que ele não vá nela... A gente tenta chamar a atenção dele aqui assim, ó. Não pegou. Não pegou. Não pegou. Não pegou. Aqui deve ter sido gasto a parte. Vamos puxando ele para o canto, caso ele continue. Parece que... Meu Deus, ele desistiu. Ok. Opa. 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 Beleza. Ele está... É muito importante que a fengue não seja vista nunca mais, velho. Vamos ver se isso aqui eu dei... Uh! Aí, rapaziada. Dias de luta, dias de glória. Cara, eu vou pegar esse totem. Escuta isso. Eu vou abençoar esse totem pra ficar rápido. E eu vou lupar ali naquele... Naquele recurso. Mano, eu vou dar umas 25 voltas ali. No mínimo. No mínimo do mínimo. Aqui a gente cura ela. Ele tem a sogra desdeixada, pelo jeito. Esse mapa aqui, pessoal, se você não terminar o jogo em menos de 10 minutos, você fica sem recurso nenhum, tá? Pode ver que a gente tem aquela pallet, o loop da vaca, a xeque e cabô, mano. Deve ter mais uma pra lá, mais ou menos. No máximo. No máximo do máximo. Eu estou sentindo que a gente não está eficiente, cara. Sinto isso. Parece que já era pra ter saído bem mais geradores do que o que saiu até agora. Tipo, essa é a impressão que eu estou, entendeu? Olha lá. Está no Ace. A Harry não está em gerador. O choque... Nossa, o choque parou exatamente aqui, velho. Tipo, não pegou em mim, mano. Pengue. Não vou nem correr, cara. Não vou nem correr, cara. Cara, eu acho que eu caio, mas eu não gasto esse loop, hein, mano. Gastei. Fiquei com medo de cair. Deveria ter caído e não gasto, viu? Esse totem está muito bom, velho. Eu não vou encontrar outro. Melhor que esse? Nunca. Realmente, pessoal, esse time está faltando muito com eficiência, cara. Muito devagar. Acabei caindo de qualquer forma. Nossa, mano. A gente está... Eu não sei, velho. Ó, quase oito minutos de partida. O jogo tem que acabar, velho. O jogo tem que acabar. Não tira meu totem. Acho que não vai tirar, não, hein. Não. Não? Vai tirar aquele cretino, quer ver? Bom, eu não sei se ele está aqui. O raio de terror alto pode ser pelo nível 3 de loucura, entendeu? Ele pode não estar aqui. Existe essa opção. Está perseguindo a... A feng. Nossa, cara. É tão desorganizado essa... Está tão desorganizado isso daqui que está dando agonia. Juro para você, velho. É isso? Perdeu uma feng, mano. Como é que o doutor ainda não perdeu esse jogo, cara? Sério mesmo. Que loucura que está acontecendo aqui, cara. Essa experiência está esquisita. Cara, vamos sair correndo aqui para o meio do mapa. Eu vou pegar aquele gerador ali. Se colar, colou. A gente faz o que dá para fazer. Dá uma lupada no rapaz. Aquela parte ali está deitada ainda. Porque não tem nada quebrado embaixo. Provavelmente erraram o teste de perícia aqui. Por isso que parou de... Por isso que não conseguiram terminar. Aqui vai sair. E agora a gente tem que encontrar o outro. Ah, não. Ih, errei. Foi eu que errei, foi eu que errei. Eu não estava esperando. Achei que já tinha ido. O cara saiu bem no final, mano. Eu achei que ele... E o gerador estava regredindo. Dei mole demais, galera. Opa, pera aí. Que aquele gerador aí eu acho que tem progresso ali na frente, tá? Vamos dar uma olhada. É mesmo. Voltou ali. É só ele terminar ali. Ele derrubou a menina ali, mais ou menos, perto do gerador. Ele foi lá e impediu o gerador. Vamos se concentrar para a gente acertar isso daí? Opressão. Errei a opressão. Que bosta, velho. Não pode errar essas coisas. Que nilba! Eu sou nilba, velho. Gancho branco, será? Gancho branco no do Ace, velho. É brincadeira? Se pegar um tormento aqui, eu não termino. Boa. Caras. Não parou para chutar. A gente não tem mais recurso aqui. Eu estava achando que aqui estava em pé. Ainda não está. Não acredito que eu cheguei nisso. Ok, eu estou enfrentando um robô. Morri. A parte, ela está deitada. Mano, o Ace passou do lado da Red. Cara, o que é isso, cara? Mano, meu cérebro está derretendo. Está derretendo. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Eu não estou entendendo a jogada. Ah, e se ele vem aqui, não... Nossa. Eu vou tancar isso. Boa. Aqui a gente tem... Feito para isso. Ele vai tentar tirar eu, hein, manos? Ai, 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 ai. É, mano. Se não terminarem o gerador agora, eles estão troll, vai. Cara. Cara, o Ace não está fazendo... Absolutamente nada, boy. Moleque. Esses caras vão me matar do coração ainda, velho. Eles vão, eles vão. Eles vão. Eles não aproveitam uma oportunidade, mano. O jogo vai... Mano. Nossa, ela vai cair ainda. Cara. Olha isso. Que jogada é essa, esse campeão? Aqui eu fui, galera. Se ele colar em mim, eu vou ter que executar o nosso combo, cara. Ele vai colar em mim. Eu vou ter que executar o nosso combo da seringa. Eu não posso ficar no estágio máximo de loucura. A Red está aqui. Mano, não tem o que eu posso fazer. Aqui é o único lugar que nós temos palhas. Único. Nossa. Ele vai ter que segurar, moleque. Vai ter que segurar a bronca aí. Ela tem pallet, né? Pelo menos ali ela foi para o lugar correto. Ela tem recurso para usar. Ele volta, mano. Desistiu dela, cara. Que loucura. Olha ele. Caramba, espertinho agora ele foi, hein? Cara, isso aqui está em pé, né? Tá. Aqui não tem, né? Não. Para lá já foi dois. A gente levou um tri, cara. Ali. Vamos conar que seja esse. Ali. Eita preula, velho. Mano. Olha ele ali, mano. Meu Deus. Ser presente surreal. Vamos segurar aqui pelo sangue do cordeiro. A gente precisa resetar. E vamos pressionar um gerador, velho. A gente tem que ir lá com progresso. Tem um ali atrás. Não é possível que ele foi olhar ali atrás. Sendo que não tem gerador. Tem que ter um gerador ali, cara. Se não tiver, velho. Eu vou ter um ataque cardíaco. Oxi. Ele só... Só de sacanagem. É, então realmente, galera. A gente deve ter levado um trigem tão federal. Tão federal. Mas tão federal. Ó, um. Dois lá. E o três. O terceiro gerador é... Ai, que horroroso que eu sou. Perfeito. Isso, rapaziada. Dei a T-Bag. Depois de 76 anos sem a toxicidade, eu dei. De voo. Mas você vê que ele vem um pouquinho, mano. É o tempo pra terminar, velho. É o tempo pra terminar. Eu chamo a atenção dele de novo, tenho certeza. A gente vai ganhar isso daqui, velho. Confia. Se a gente pegar aqui, hein? Ele foi pra lá. A gente volta e termina? Imagina. Se tiver tormenta ainda, que vai ser uma pica. Já foi. Levou. É isso, rapaziada. Só não pode ter ninguém que escapa da morte. Ninguém que escapa da morte ativado. Não, ele não vai ter, não. Ele vai ser parça nosso. Eu vou dar o toque só pra ver se tem sem saída. Não tem. Olha o esse ali. Caras. Não, fica louco, Falfield. Faz um barulhinho aqui, ó. Vai eu aqui, mano. Boa. Esperança feito pra isso. Cara, tô com tudo. E a seringa? Não tem como ficar mais rápido que isso. Agilidade arrancada, caraca. Meu Deus. Isso, Doc. Continua, Doc. Teoria das sombras. Cara, se abriram lá, eu acho que eu saio, hein? Meu Deus. Você perdeu todinha. Se aqui estiver aberto, é dentro. Tô muito rápido, velho. Olha isso. Não tem ser humano vivo que me para. Não existe entidade que para meu Falfield nesse caso. Bora, rapaziada. Bora. GG, mano. O cara conseguiu perder, velho. Olha. Essa daqui foi uma das partidas mais agoniantes da minha vida, cara. Não acho que eles são jogadores ruins ou que... Tipo, não tô reclamando. Só que a gente teve um desentendimento muito grande. Eu não entendi o que eles queriam fazer. E eu acho que eles não entendiam o que eu queria fazer. E eu também não entendi o que o doutor tava fazendo. Foi uma bagunça, entendeu? Não tô dizendo nem apontando dentro pra ninguém. Foi uma partidaça. E vamos pra próxima. Eita, para! Vamos lá, galera. Nos destroços da Nostromo. Mano, o Dwight foi parar na lua, velho. Foi um todo planeta, mano. A floresta era do Vark, ó. E o Bara? Vamos lá. Artista. Já vamos começar... Ruxando aqui, velho. Ela tá mais ou menos por ali. Poxa! Soma. Tá tudo bem contigo, irmão? Parece que você tá sendo estourado aí. Vixe, tá perigoso, hein? Acertou mais uma ali no Soma. Bom, com certeza estamos enfrentando uma Man Artista. Ou seja, uma pessoa que só joga de artista. Então a gente vai ter que trabalhar muito em gerador e... Fazer o impetível. Garantia do Morto e Gancho Branco. Nossa! Essa artista tá na raiva, velho. É um minuto bloqueado, pessoal. Então... Pode salvar aqui. E se alguém salvar primeiro, a gente cura. E, sinceramente, aqui vai demorar. Vou tentar garantir a segurança dele. Dá pra pegar esse meio aqui, velho. Começa esse meio aí, pelo amor de Deus. E vamos dar uma olhada aqui. Que deve estar, o quê? Faltando uns 20 segundinhos ainda. Vamos gastar isso daqui pra abrir. Caso... Precise. É bom, porque daí você... Faz o assassino não querer te perseguir. Cara, vai dar Gancho Branco aqui de novo? Não. Só que pode ser que dê outra garantia se eu soltar. A não ser que soltarem aqui lá primeiro. Então eu só solto aqui quando... Acabar, velho. Vou poder isso acontecer. Vamos repelir. Imagina a minha serta aqui dentro do vácuo? Eu fico puto, hein, velho. Ah, eu fico puto, pô. Vamos lá. Vamos lá pro resgate. O Soma tá indo já. Ai, cara. Ganhar solo dessa artista vai ser embaçado pelo que eu tô percebendo, hein, mano. Mais um Gancho Branco pra pocar. Mais uma vez o gerador bloqueado. E bloqueado por... 50 segundos de novo. Vamos começar a avançar o do meio. Soma cruz e perseguição de novo. Esse cara, ele... Se ele cair, ele vai... Ir pro segundo dele. E, mano... A gente vai ter que parar pra ir pro save. Vamos fazer save rapidão. Cara, eu não queria curar ela, não, velho. Eu queria terminar o gerador primeiro. Ah, ressurgimento. Boa. Aí é outro nível, né? Aí é outro sistema. Esse surgimento é... Fortíssimo nesse caso. Será que a gente levou... Outra garantia do morto aqui, cara? Provável. Em Gancho Branco não, né? Porque eu acho que ela gastou, né? É possível isso. Gastou, boa. Não sai do gerador, pelo amor de Deus, Nier. Muito bom jogar esse stealth aqui, hein, pessoal. Sem arriscar, velho. Eles têm que se esconder mais. Eles estão dando muita informação gratuita. Eu vou ter que curar esse maluco também. É, velho. A Nier em perseguição. Vixi. 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 Pegou ali. Ah, cara. Vou dar uma abençoada aqui pra gente poder ganhar o... Tentar utilizar o Totem na hora que ela colar por aqui. Mas não é tão útil, não. Tô perdendo um pouco de tempo, sim. Ele tá... Fazendo esse gerador com o Alan. Então, vamos lá. Agora já foi. Seria legal se o Soma conseguisse salvar, mas eu acho que não consegue, não. Conseguiu. Muito perigoso se voltar lá, hein? Não voltou. Esse aqui sai. Tamo tentando, mano. Reverter a história dessa partida aqui. Vai ter que ser uma mudança histórica aqui mesmo. Esse aqui tá mais ou menos na metade, hein, mano? Dá pra pegar. Vambora. Ela tá procurando alguém? Não sei onde ela tá. Tem que dar pra ele ir, velho. Tem que sair com antecedência, Nia. Tá. Tá. Ah, não. Tá zoando. Me dá um recurso aqui. Uma palha de bosta. Ah, a parede é muito curta, rapaziada. Boa! Ela quis me derrubar no corvo. Se ferrou, velho. Errou tudo. Errou tudo. Boa, moleque. Vai pegar essa daqui. Não tem que me evitar, não. Levei. Consegui sair. Cara, que raiva. Olha o tamanhozinho da parede, velho. Essa, essa parede aqui, se fosse, por exemplo, de um mapa normal, a parede é maior, né? Mas tudo bem. Pô, maravilha de perseguição. Deu pra dar uma tranquilizada no jogo até, velho. Vamos ver. Eu acho que eu não vou nem parar pra curar, pessoal. Fia, pode ruxar. Eu não vou parar pra curar, não. Ela insistiu, né, pessoal? Aí eu paro também, né? Porra. Cara, se a gente escapar, isso daqui vai ser um tanto quanto hilário. Engraçado e épico. Fó! Mano! Ela deu a... É uma técnica, velho. Muito roubada. Que quem manja faz. Mas tem que manjar muito pra acertar isso. Estourou o Somacruz, velho. Mano, eu tô com receio disso aqui ser a saninha, cara. Pelo jeito que tá jogando. Ela tá jogando muito bem. Saninha é a melhor artista do mundo. Colou? Colou? VACILOU! VACILOU! Mano, mas se passasse, eu tava morto, hein? Pra quem não entendeu, ela soltou o esqueleto, cara. A gente tem que ganhar um jogo aqui agora, pessoal. Sai, 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 sai. Bate, bate, bate. Obrigado. Não! Não, ela usou o esqueleto! Não! Droga! Mas o gerador saiu. O gerador saiu. Perdemos só a nossa medkit. Nossa, eu achei que ela tinha batido normal, rapaziada. Porque o que eu tinha percebido lá no mundo, no vácuo, naquela hora da janela, eu achei que ela tinha jogado os dois esqueletos, cara. Na minha cabeça ela tava sem esqueleto, porque você ganha só dois, né? Papo reto! Bom, ela tenta abrir aquilo ali. Abre isso, velho. Abre isso aí pra nós. Olha, cara, jogamos muito bem, tá? Jogamos muito bem. E conseguimos fazer uma diferença muito grande nesse final, cara. E, inclusive, eu queria tentar salvar o Alan. Só que eu acho que talvez seja querer demais. Vamos dar só uma olhada como é que tá o sistema? Ah, mas... Mesmo assim, pelo menos foi bom pra ganhar um tempo ali o agente amostático. Não foi da forma que eu queria, claro. Não vou tentar. Não, foi do jeito que eu queria. Não. Não foi, mas... Beleza. Estamos aqui com esperança. E teoria das sombras, caras. Levei, ok. Conseguiram levantar lá? Ela é bem, bem, bem boa. Se ela quiser garantir a minha eliminação... Tudo bem. Aí saem os dois. Agora, ele foi no... No Alan. A Nia... Cara, eu espero que o Alan não caia. Se o Alan cair agora... É um momento delicado. Que ela pode simplesmente... Voltar aqui e tentar pegar no estudo. Não, ela pegou pra enganchar o Alan. Então dá pra terminar essa cura aqui então inteira. E tentar salvar o Alan, mas... Vai ser muito difícil, pessoal. Porque ela é muito, muito boa, pelo que eu tô percebendo. É o que eu tô falando pra vocês. Eu tô até desconfiando. Eu nunca enfrentei a artista da Saninha. Mas, sei lá. Tá lembrando que eu não vivi. Deberia só pra nós, vai. É, GG, rapaziada. GG, GG. Tá bom, mano. Pô. Isso é uma artista prestígio sem. Mas, assim, o PAM é uma mão no fogo por isso, mano. Falei pra vocês, mano, artista prestígio sem, cara. Absurdamente forte. Muito difícil. Mas a gente jogou bem, mano. Não, verdade seja dita que eu... Fala aí. Taca no peito do pai. Dominei no peito. Mandei aquele volê no ângulo. E... Vamos lá, galera. Jardim da alegria. Assassino trouxe um memento pra nós. E, cara, o nosso... O nosso MMR, né? Deve estar bem alto, velho. A gente tá pegando uns caras embaçados no game, velho. Fazer terror convencional? Cara, isso aí é ghost. Não? Oh! Meu Deus. Aqui eu já ganhei, tá, pessoal? Estamos enfrentando um canibal em um dos meus mapas preferidos. Se tiver um totem aqui, eu caguei nas calças. Não, ok. Se tivesse, ia ser muito forte, cara. E aqui? Pode ser que aqui tenha. Não. Um totem aqui seria bem legal, pessoal, porque a gente pega aqui em cima... Lá embaixo, tá, né? É. Pelo jeito não vai ter, não. Bom. Não é... Bom, enfim. Eu tô esperando um bubo de muito alto nível aqui, tá? Um canibal é um realmente malucão. Todo malucão. Tá nem sem perseguição. A gente já tá terminando o gerador da casa. Nunca é muito bom você pegar o gerador da casa principal, de qualquer estrutura principal, de qualquer mapa, pra começar. Só que nesse caso, eu acho que é legal sim, porque a gente já tira já. Esse gerador é... É bem embaçado. Daí fica a casa pra lupar de boa. A casa é um loop muito forte, né? Nossa, mano. Que delicinha, velho. E um bubinho ainda, todo vestidinho. Loucura. Eu adoro aquela skin que ele tá usando. Vamos lá. Aqui vai sair. Espero eu. A Nancy tá fazendo uma boa perseguição. O cara pode ser muito bom de buba, mas ainda é um buba, né? Então ele ainda vai ter um pouco de dificuldade pra derrubar, mas... Conseguiu. Impasse? Não. Uma perseguição de quase três geradores. Vamos ver se ele vai levar porão. O que vai acontecer? Qual que vai ser o lado positivo dessa perseguição pra ele? Vamos pro meio do mapa, parece. É. Ele me viu, tá? Tirei pra nós, sim. Ih, mano. Ih, mano. Tá. Então ele foca... Ele vai focar 100% na Nancy, talvez? Deixa eu só dar uma olhada aqui. Desce. Sem desce. Então, rapaziada, nós temos um problemão. O que seria esse buba tirando a Nancy do jogo, cara? Isso pode dar uma merda federal, tá? Ok. Vamos! Cara, se eu tivesse com o Instahill aqui, eu gastava na Nancy. Mas não tô. Tem que torcer pra não encontrar, velho. Espero que ele fique na perseguição ali com a outra menina e não... Não tente encontrar. E se ele tentar, ele vai encontrar. Olha aqui, ó. Eles estão aqui, ó. Nossa, ela tá com a seringa. O que vai acontecer? Vai continuar, mano. Eu vou buscar a janela, galera. Ele conseguiu bater. Eu achei que tinha acabado. Eu vou porão, hein? Eu vou porão. Se pá, eu tô fudido, tá? Vamos ver? Vacilou? Mano, me levou pra cima, cara. Ok, mano. Não é porão. Tá ótimo. Tá muito bom, velho. Eu tive a impressão que o porão era aqui. Mas eu acho que é na... Na cabana do assassino, então, né? Pra ele não ter... Não ter feito o que ele fez. Pra ele ter feito o que ele fez, né? E muito estranho, velho. O seguinte... Mano, eu não vi o... Enganei você dele. Que vacilo. Desgramado, meu, velho. Pode vacilar essas coisas, cara. E se fosse o porão, eu poderia perder o jogo numa dessa. Cara, a Meg tá lá em Narnia. Lá no vácuo. Enquanto a Nancy... Morre gancho, ó. A Nancy não pode me salvar. Aqui é no mínimo o estágio 2, pessoal. No mínimo. No mínimo o estágio 2, no máximo eu morro aqui no primeiro gancho. A única pessoa que tá próxima... Ah, a Lara tira. Boa. Vixi, tranquilo. Maravilha. Eu vou fazer o que tal, não vai ter o que tal. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Beleza. Desculpa, caras. Às vezes eu me perco no personagem. Isso é build. Tá, rapaziada. Tá chegando a hora do último gerador Pocá. Então já daria pra executar aqui. Não é melhor dar mais uma segurada. Vamos dar mais uma seguradinha. Beleza. Aqui nós temos... Ok, ele desistiu. Esperança. Vamos ver como é que a gente vai conseguir ligar esse Teoria das Trevas. Eu quero ligar tudo agora, mano. Menos o Cheater, que tá aqui instalado. Tá? Tá instalado, mas eu não vou ligar de forma nenhuma, não. Tá? Fica tranquilo. É isso. O que é isso aqui? O que é isso aqui? A bo... Meu Deus, mano. Lurava que era um totem isso aqui. Vamos dar o toque do queijo aqui? Vamos lá, véi. A gente tem que encontrar esse totem e tem que fazer uma brincadeira legal agora. Assim, tá perfeito, véi. Pericial pra jogo, esse canalha. Meu Deus, Nancy. Que medo. Nem sei que perigo pra você. Não tá pronto o portão, tá, fia? Ok. Caras, eu vou tentar fazer uma coisa. Vamos ver esse portão aqui, como é que ele tá. Vamos deixar ele em 99. Eu preciso só de um totem, jogo. One totem. One totem. Eu quero pegar ele numa jungle, cara. Tipo essa daqui, ó. Preciso de um totem aqui. Eu quero ver como é que é a velocidade máxima. Do totem... Do... 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 Do feito pra isso, junto com esperança. Caralho, meu Deus, tá ligado? Ah, Nancy for soar, Moxie. Não, Nancy. Nossa, tem uns totem aqui, que... Tipo assim, a falta... A falta de totem aqui tá... Impressionante, cara. Olha aí. Não tem um pra salvar nós, cara. Mas e a experiência, rapaziada? E a experiência? Olha isso. Não tem totem. Mas e a experiência, rapaziada? Ah, ok. Vamos lá, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Xixi, xixi. Pessoal, eu poderia escapar aqui agora, mas eu quero abusar disso daqui, cara. Beleza. Poderia escapar agora, pessoal. Pelo fim de entretenimento, eu posso... Eu vou arriscar minha vida. Pelo fim de entretenimento, ok? Isso aqui é unicamente e exclusivamente pelo entretenimento. Eu não posso deixar ele ver, eu... Mano, eu já tô muito rápido aqui, tá? Eu não posso... Mano, é muito rápido. Ok. Feito pra isso, esperança. Teoria das sombras. Mano. 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 Olha isso. Olha isso. Conhecero, como é que você pretende me pegar? Fala. Ah! Quase! Era isso. Ele queria me pegar na caveira. Pega, ladrão! GG, rapaziada. Mais uma pra nós. Essa daqui, ó. Toma! E vamos pra próxima e saideira, porque as partidas hoje foram bem longas. Vamos lá, rapaziada. Vamos lá. Vamos lá, música. E para! Rapaziada, se tiver um aqui. Na boca do... Olha, que susto! Então só! Mentidão é big. Eu preciso de um aqui, cara. Aqui, às vezes, tem. Não foi o caso, graças a Deus. Ali atrás, às vezes, tem. Não foi o caso, graças a Deus. Aqui, na esquerdinha, às vezes, tem. O quê? Mano, o quê? Nem fodendo! Nem fodendo! Dois bobas seguidos. Mas esse aqui é um gênio. E esse aqui, eu já estou percebendo que ele é diferenciado. Eu vou fazer uma coisa muito arriscada, rapaziada. Eu vou correr por canto. Aqui, cara. Ele não pode quebrar isso aqui no lado ruim. Para mim. Porque eu morro. Eu tenho que fazer ele quebrar assim. Isso. Parou de funcionar a serra, né, Bilbo? É, broxou. Eu entendo, é. Acontece, acontece. 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 A serra broxou. Normal. É normal. É normal. É normal. Não. Não. Não faça isso, campeão. Acontece. Você desceu aqui, né? Não tem base aqui. Graças a Deus. Ok. Ele está jogando aí. Ele só... Foi só uma recaída ali. Tá. Eu já vi totem aqui em cima. Nossa, mas é muito azar também, né? E, por último... Maravilha, rapaziada. Pegamos um totemzinho aqui que vai dar liberdade para lupar lá embaixo com velocidade absurda. É isso que a gente quer, mano. Bom. Eles vão conhecer a verdadeira velocidade. Eu estou mostrando. Ó, vamos espalhar a palavra, pessoal. A palavra da velocidade. É tudo bem ser rápido. É tudo bem ser precoce. É tudo bem, cara. Você, sabe, dura 0.2 segundos na perseguição. Tá ótimo. Você tem que ser velocidade mesmo. E essa build aqui, a gente vai espalhar a velocidade pelo mundo. Tá perfeito? Vamos lá. Boba, nem tenta vir aqui tirar nossa totem. Apesar desse totem ser legalzinho, ele não é muito bem posicionado. E o Boba subir, vai dar de frente com o totem, tá ligado? O único lado ruim. Take me to your bed. O nome do cara. Ou seja, me leve para a sua cama. Ah, o Boba acho que ele leva sim, viu? Você, para a cama dele. Esfola toda a pele do seu corpo, né? Porque ele é o build. O canibal. Cara, ele tá para levar o da Thalita, o meu, e o da Meg tá avançado. É um golpe duro, assim, sabe? Mas às vezes ele tá com uma build de levar no porão. Opa. Ganhando chubando com o da Thalita. Mas garantia do morto, hein? Ganho chubando com o da Thalita. Esse aqui vai sair em contrapartida. A gente pode ir lá, mano. Vamos lá para o resgate. Esse é outro gancho branco, dessa vez um da... Da Meg Thompson. É porão, rapaziada. Ela vai beise. Aí, é big foda. Mas você vai me perseguir, mano. E o nosso... E a nossa história? Poxa, a gente tava mó bem ali, trocando aquela ideia mais cedo. Eu até te consolei que você deu uma broxada ali fenomenal. Cara, quem você tá perseguindo aí? Fala pra mim. O cara... A esse ponto, esse buba já tá lutando contra os inner demons. Os demônios internos na cabeça dele. As vozes, né? É ele versus vozes. Não é possível isso. Vamos começar avançando esse daqui. E, mano, que mole que ele deu de deixar atirarem do base, mano. Ah, que mole foi essa que você deu, baby? Caiu a internet. Tinha que tinha caído a internet dela, porque ela correu reto. Só reto. Mano, você não tá perseguindo ninguém na cabana, buba. Você tá percebendo que você tá sozinho, né? Cara, eu tô falando que esse cara tá lutando com as vozes inferiores. Você não tá acreditando, mano? Eu não tô brincando não, cara. Se o sprint eu não voltar a morrer. Você não vai estender tudo. Não tem como, né, pai? Eu não posso cair, pessoal, aqui na cabana, tá? Seria um grande L. Ele vai ter que comer, porque vai acabar a duração da serra. Vamos entrar aqui só pra ver um negócio? Aí é big, né, buba? Você não vai entrar comigo, né? Ah, buba entrasse comigo, pô. Perdeu o jogo mesmo? Não, não falo isso, pessoal, porque... Cara, eu já vi muita coisa. Eu já vi pessoas virarem jogos piores que esse daqui, velho. Então, assim... Será que eu acho que eu não faço é duvidar de alguma coisa nesse jogo? Não tem como. Tudo é possível, velho. Tudo. Isso aqui é impossível. Não é possível isso aqui. Cara, o buba está aqui, saindo aqui, viu? Posso sair só pra ver o negócio? É complicado, Bilbo. Eu sei, eu entendo. É difícil. É muita fumaça, né? É fogo, é fogo. Mas a culpa não é sua, guerreiro. Olha o loop que você está comitando perseguição, Bilbo. Cara, você pode estourar a Meg aí que eu vou dar risada. Estourou a Meg. Sorte sua que eu não tenho velocidade. Angel. Olha onde está pegando meu totem. Gancho branco mais garantia? Não, foi só gancho branco. Porém, cara... Tem uma coisa que é bem complicada aqui. Tem outro quase pronto, buba. Você deu conta, meu lindo, de levar seis geradores. Você acredita nisso? Não precisa nem terminar isso aqui, mas... Cara, será que ele vai dar uma migué ficar escondidinho ali só pra fingir que não está ali e sair agora? Meu Deus, Fernando. Bom, levou. Agora, pessoal, nós estamos... Nós estamos tudo preparado. É só segurar esse cara o restante do game. Eu quero um ataque básico. Isso. Aqui, pessoal, nós já temos esperança. E a teoria das trevas. Eu quero mais. Preciso pegar ele aqui numa curvinha assim, ó. Pra dar um susto. Olha lá. Agora, pessoal, nós temos esperança. Feito pra isso. Teoria das sombras. E o soro do Blight. Eu estou muito rápido, mano. É surreal. É surreal, rapaziada. É muita velocidade, cara. Olha a distância com todo esse condenado. Esse pobre coitado, velho. Cara, eu vou dar uma volta aqui. Olha isso. Aqui eu devo levar. Se eu chegar na palha, eu acho que eu chegava no recurso, cara. Abri o portão e... O que você vai fazer, meu lindo? Fala pra mim. Ok. Ah, não, caros. Isso não aconteceu. Isso não aconteceu. Não. Mano, isso foi bizarro de bom, cara Muito obrigado, Bubba Por essa partida linda Maravilhosa e perfeita Rapaziada, é isso Conseguimos usar muito A build da velocidade Não existe nada igual A gente sai deslizando pelo jogo É impossível pegar Loucura, loucura, loucura E obrigado a todo mundo que assistiu Tamo junto sempre, é nóis Eu amo vocês Comenta se essa build é roubada ou não E a gente vai trocando ideia nos comentários Fechou? Um abraço e fui, tchau, tchau